Portugal, na moraria, são quase 25% da população. Hanah foi um dos primeiros a chegar, o sexto, isto há 26 anos. Presidente da Comunidade Islâmica do Bangladesh, Hanah Udim, dedica-se agora a ser tradutor no CF, diap, tribunais, e afirma que largou todos os negócios que tinha. A única coisa que Lisboa não tem, aquela coisa que não tem o suficiente trabalho e não tem o bastante ordenado que as pessoas podem viver como deve ser. Há muitos anos que têm de trabalhar a nível baixo, porque como não tem o documento, pessoas, então há muitos anos, trabalha, que é, trabalha 300 euros, trabalha 400 euros. À sexta-feira, sobe a calçada Agostinho de Carvalho, vai à oração das 13. A mesquita Baitul Mukarram consegue acolher 500 homens de cada vez. Alguns rezam no pátio, por falta de espaço. As mulheres não entram. A mesquita não tem capacidade para separá-las dos homens. Depois desta oração, segue-se outra, para que todos os fiéis cumpram o ritual do dia sagrado da semana. Seja como for, que todos os fiéis cumpram o ritual do dia sagrado da semana.